Já se inscreveu? Não? Então não vai ter vídeo. Tchau. Já se inscreveu? Você aí? Você? Alô? Já se inscreveu? Vou esperar. Já se inscreveu, né? Então tá bom. Agora nós vamos. Se já gostou do carro também, já aproveite e deixe seu like. Eles nos ajudam bastante na relevância que o YouTube dá para este canalzinho de YouTube. Bora! Pobo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, o lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. E hoje estamos aqui, finalmente, com ela. Mitsubishi Pajero Sport HPE-S, a versão topzera de Andrômeda da linha Sport. Depois do fim da Pajero, pelo menos aqui no Brasil, este carro se tornou o carro mais, digamos, caro, de maior valor agregado que a Mitsubishi tem para oferecer para você. É grande, hein? É um busão. Acomoda até sete pessoas, tem motor turbodiesel e um dos chassis mais refinados neste universo de SUVs com base em picapes. Ou seja, carroceria por cima de chassis. Tem entre os seus competidores Chevrolet Trailblazer e Toyota SW4. Será que é melhor que essas duas? E o preço? É, o preço é embaçado. Chega a competir até em preço com o Volvo XC60, que você assistiu mais de 150 mil vezes neste canalzinho de YouTube. E depois da vinheta, eu vou contar tudo, absolutamente tudo o que você precisa saber do Pajero Sport HPE-S importado da Tailândia. Quanto anda, o quanto bebe e se você deve comprar ele ou seus concorrentes. Mas roda a vinheta aí, Sagat Tiger Uppercut Dema, vai! Mas antes de começarmos a destrinchar este animalzão de grande porte, é sempre bom lembrar que este modelo do Pajero Sport chegou aqui para nós brasileiros diretamente da Tailândia em 2020, com modelo barra versão 2021. Bom, de toda forma, o câmbio àquela época, comecinho da pandemia, já atrapalhava bastante as vendas de quem vinha importado de fora ou de Mercosul ou del México. Por isso, se tornou o SUV, feito desta maneira, com chassi e carroceria por cima, mais caro do Brasil à época. Custava 320 mil reais. E, pasme, passados dois anos e pouquinho, hoje, o Pajero Sport HPE-S custa 420 mil reais. Temos motivos para tanto dinheiro? Vamos começar aqui pela frente. Sim, a dianteira é matadora. Nossa! Parece mesmo a bocarra de um bicho. Quem assistiu O Predador sabe do que eu estou falando. Veja aqui, aqui tudo muito pronunciado, né? E provavelmente deve ter passado por aqueles institutos, especialmente na Ásia, que medem, assim, a responsabilidade de um carro, no caso de um atropelamento. Mas aqui, não sei se é um adesivo ou se é a pintura, parece que já está meio maculado. Não sei. Não sei se alguém encostou ou antes de mim, né? Porque aqui comigo não aconteceu nada. De toda forma, gosto bastante dessa grade. Com uma coisa meio acetinada, vamos dizer assim. E aqui também gosto desses faróizinhos fininhos que você já viu, que é uma tendência que foi iniciada praticamente com C4 Cactus lá na Europa. Depois com Fiat Toro por aqui. E agora tem um monte de gente que usa, não é mesmo? Tudo de LED aqui em cima. Tudo de LED aqui, menos a seta. Sim, a seta ainda é com lâmpada incandescente. Custava fazer um LEDzinho laranja? Na Tailândia não tem? Aquele lugar que está cheio de neon, não tem um LEDzinho? Hum, pois é. Excelente ângulo de entrada e também um corpanzil de dar inveja em animais de grande porte como eu. Mas antes de irmos ver o tamanho deste kitnet sobre rodas, sempre é bom lembrar que ele tem sensores de acionamento aqui na frente. E tem também um radar do ACC do Active Cruise Control. Sim, ele consegue dirigir sozinho, mesmo sem ter aquela regulagem na faixa. Não consegue manter o carro na faixa porque usa direção hidráulica e não elétrica. E acho que esse conjunto não consegue se conversar assim à plenitude. Também tem aquele alerta de frenagem de emergência que freia o carro e também prepara o freio para que você dê aquela patada na hora da iminência de um acidente. Agora vem aqui do lado para você ver. E se essa dianteira matadora não convenceu ainda de que este carro não é para aqueles usuários que se aventuram por carpetes, esse estêncio lateral não vai deixar fugir. Vincos bem marcados no paralama, um vinco mais suave aqui e muita informação aqui para juntar com essa lanterna que é nada mais, nada menos do que gigantesca. Voltando às medidas. Eu falei excelente ângulo de entrada? Sim, 30,2 graus. Mesmo tendo essa borrachinha aqui para atrapalhar o dia a dia, mas para ajudar na aerodinâmica porque não é fácil você conseguir carregar isso aqui mais de 2.100 quilos sem gastar muito diesel. Pois é, temos aqui também o estribo lateral que é de série, retrovisores cromados nessa versão HPE-S e 4,78 metros de comprimento. Certifique-se que a graça do seu prédio vai comportar este mamute porque também tem 1,81 de largura, 2,80 de entre-eixos e 1,80 de altura. Sem o rack, né? Porque o rack está do meu tamanho praticamente. Rapaz, que carro grande. Aqui também temos os Bridgestone Dueler de medida 2,65,60, aro 18. E pneu você sabe onde encontrar, né? É na Pneustore. www.pneustore.com.br 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 para ter 5% de desconto, seja só compra à vista ou parcelada. Isso mesmo. Porque à vista sempre tem desconto lá no site da Pneustore. Então, você pega o desconto à vista que gira entre 10%, 12%, 15% no mês de setembro. Chegou a 15%. Você vai ter esse desconto, se pagar à vista e vai colocar mais 5% do cupom JANAJANA, JANA, tudo em maiúsculo. Que beleza, hein? Que maravilha! E, repetindo, se você tiver quebrado igual eu, você vai poder parcelar e também ter o desconto de 5%, tá bom? Bom, medidas apresentadas. Vamos lá para trás que eu acho que você vai gostar do que você vai ver. E melhorou com relação ao 2020. Repare que também traz maçanetas cromadas e um friso que vem até aqui em cima da terceira janela. Bacana, né? Tem também a antena Super Shark e um aerofólio bem agressivo aqui. Afinal, ninguém se chama esporte sem ser esportivo. E aqui na traseira... Na traseira, que susto! Bom, pelo menos não tem aquela lágrima que vem até aqui, né? Essa é a lágrima de sangue. E deram uma melhorada na traseira. Esse rear lift levou apenas dois anos para ser executado porque as críticas foram muito veementes. E não que tenha ficado a oitava maravilha do mundo. Mas ficou melhor, né? Já que eu ainda acho essas lanternas muito grandes. Mas parece que o povo, a maioria, gostou. Porque quem compra um carro desse reclama muito pouco e certamente gosta de ser visto já de longe nestas linhas de LED. O resto aqui, tanto seta quanto luz de ré... Não, não, não. Luz de ré LED, ó. Está bem? Isso. Luz de ré LED. E a seta também com luz incandescente. Já falei que o ângulo de saída é de mais de 24 graus. E lembrando também que ele tem uma capacidade de travessia de água de até 70 centímetros. É bastante coisa. É coisa de caminhonete das melhores. Vamos lá? Vamos abrir aqui a tampa do porta-malas elétrica. Pode ser por este botãozinho ou pela chave. A câmera de ré também está ali. E também temos sensores de estacionamento de veras. De veras. Bom, com os bancos deitados aqui, temos 502 litros. Mas, quando você puxa e junta os sete lugares, eles vão para 120 litros apenas. Aqui debaixo você vai ter o triângulo e algumas ferramentinhas. O que tem aqui? Deixa eu abrir aqui. Vamos ver. Aqui para você tirar os equipamentos para fazer a troca dos seus pneus. É, está bom. 120 litros? Não é bom. Mas cabe aqui a nossa gloriosa. Sempre cabe a gloriosa falinha de jornalisto. Sim. É, você pode ficar com sete lugares. Ainda consegue acomodar pelo menos duas ou três mochilinhas ali. Bacana, né? Você vai querer ver eu entrar nesse sexto e sétimo lugar. Eu sei. Segura aí. Segura o ferro que já eu passo a vergonha. Gostei. Achei um pouquinho alto aqui. Eu tenho 1,91. Tudo bem, eu caibo aqui embaixo. Mas acho que pessoas menores vão sofrer um pouquinho. Seria interessante ter uma regulagem. Deixa eu ver se tem ali. Não tem, não tem, não tem. Não tem uma regulagem de altura. Vai entender. Bom, paciência. Contando para você, ainda que a suspensão traseira aqui é feita com eixo rígido e molas helicoidais. E lá na frente, McPherson. Isso, igual de carro, também com molas helicoidais. E que também tem uma capacidade de reboque com freio de até 3.100 quilos. É bastante, hein? E a capacidade de carga chega a 615 quilos ou 5 de mim. 6, vai. Bem aqui na frente, meu motor. Agora que nós já conhecemos medidas e também formas e quase tudo do Pajero Esporte, é bom a gente comparar um pouquinho ele com os seus concorrentes. Deixa eu abrir o capô aqui. Tem 5 centímetros a mais de entre-eixos que uma SW4, mesmo sendo 1,5 centímetro menor. E, em comparação com a Trailblazer, que faz ficar aqui que trinca o tríceps. Mas, em comparação com a Trailblazer, é 10 centímetros menor e tem 4 centímetros a menos de entre-eixos. Vamos lá. Capôzinho pesado, tá? Sindicato da Manta Acústica pode ficar tranquilíssimo, ainda que esse motor não seja muito ruidoso, o DID Common Rail. Pois bem, aqui trabalha um motor 2.5 turbodiesel de 190 cavalos e 43,9 quilograma força metro a 2.500 RPM. O que isso significa, João? Significa que tem menos torque e menos potência que os concorrentes. É, pois é. Apesar de ter um conjunto mais leve, com esses 2.100 quilos, comparado com o SW4 na versão Diamond e na única versão disponível de Trailblazer, a diesel 2.8 também, são 10 cavalos a menos do que o Trailblazer. E 14 a menos do que a SW4. Em torque, a surra também é grande. Aqui temos 43,9, na Trailblazer temos 51 quilograma força metro e na SW4, com esse novo motor, temos 50,9. Ele consegue tirar um pouquinho dessa diferença porque usa um câmbio automático de 8 marchas. E isso vai fazer muita diferença no off-road. Como você bem sabe, quando você coloca a marcha reduzida, você está multiplicando a quantidade ali de velocidades que você vai ter e multiplicando também o torque. Então aqui você tem 16 faixas de torque, 16 marchas, vamos dizer assim, 8 normais e 8 reduzidas, enquanto na concorrência, que tem câmbio de 6 marchas, são apenas 12. Bom, isso pode explicar o sucesso que faz em meio aos trilheiros. Mas para pessoas que se aventuram nos carpetes de asfalto como eu, fiquei um pouco intrigado com o desempenho. Segundo o meu equipamento V-Box, foi até melhor do que o número divulgado pela Mitsubishi, que era de 0 a 100 em 12,3 segundos. Eu consegui fazer em 11,9 segundos, que é um tempo melhor do que a Toyota divulga da SW4. Na verdade, um tempo juntinho, né? Mas como eu não andei ainda nessa SW4 Diamond, prefiro esperar. Eu sei que a Chevrolet Trailblazer anda bem mais mesmo, dá até uma assustada pelo tamanho do búfalo que você está em cima. De toda forma, a gente vai andar, você vai entender. Não é tão desagradável assim. Em consumo, eu consegui números razoáveis. Fez 8,3 km por litro na cidade e 11,9 km por litro em trecho rodoviário, naqueles trechos de cidade e de estrada que eu sempre meço todos os carros. Não é muito, 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 mas também não é pouco. A autonomia com este tamanho de tanque pode chegar a 700 km aproximadamente. O que daria para sair daqui da aldeia da Serra e ir até a ponte Ercílio Luz dos manezinhos da Ilha daí? Sem abastecer. Se não pegar nenhum caminhão tombado na rédez, né? Bom, vamos lá dentro? Vamos ver como é que eu fico? Você gosta, né? O ferro já está quente? Então me empresta aí para eu passar vergonha. Ah, não é desse lado não. Vamos começar pelo outro lado, porque ele tem uma coisa que eu senti falta em alguns carros de sete lugares. Aquele banquinho que dá a cambalhota, sabe? É. Aqui tem. Vamos lá deixar uma aguinha aqui para eu tomar? É isso? Vou tomar essa não, porque eu trouxe a minha. Cadê a minha? Bom, depois a gente vê isso aí. Aqui, ó. A facilidade de acesso. Muito bem. Pezinho no estribo. Tem que fazer um alongamento mesmo. Não tem jeito. Ó, parece... Ai, parece que teremos um carro... Nossa, mas não dá para ficar aqui nem a pau, viu? Deixa eu subir aqui. Pronto. Bom. Pela primeira vez em toda a história deste canalzinho de YouTube, eu consegui entrar na terceira fileira de um carro sem que precisasse amputar as pernas. Que beleza, hein? Não que eu consiga viajar aqui. Muito porque está em cima do eixo traseiro também. Deve saculejar um pouco. Mas já é uma vitória, né? Você não faz isso que eu estou fazendo aqui no Trailblazer nem na SW4. Te garanto, não faz. Bem espaçoso, hein? Esse também dá, papai. Aqui e aí vai, né? Aí eu vou daqui para o tocantins. Pode parar para abastecer quantas vezes quiser. Bom, bem bom. Tem porta copos aqui, ó. Deixa eu ver se essa câmera vai pegar. Vou botar ela mais para cá um pouquinho. Ah, não. Vamos pegar aqui já. Temos porta copos aqui. Cinto de três pontos. É. Ruim, ruim, ruim não está não. Sinceramente. Agora, vamos dar uma olhadinha como é que é o espaço. Para quem vai andar só em cinco pessoas, né? Desligou aqui, não. Desliga, papai. O que é isso aqui? Ah, para o cara que vai no meio ali. Isso. Agora, na hora de baixar, tem que ficar esperto só para não perder os dedos do pé. Passou perto. E aí, a gente sai por lá. Que fácil. Para quem é novo nesse canalzinho, vale lembrar que eu tenho mais de 1,91m de altura e incontáveis quilos. Deixa eu ver se dá para regular. Ah, dá para regular aqui. Aí, a gente fica mais confortável, não é mesmo? PQP de subida aqui, para senhoras e senhores com um pouquinho menos de mobilidade. Cadê? Cadê minha câmera? Será que eu deixei lá atrás? E aí, João? Vamos ver. Nossa TecPix nunca pode deixar de aparecer, não é mesmo? Aqui temos um acabamentinho com couro na porta. Aqui, plasticão do pagode. Aqui também. E aqui também. Nada de revestimento. Eu não sei por que eles não põem, cara. Tudo bem, eu já sei que o carro é pesado, mas revestimento é pior. Mas, cobrar o que cobram, né? 420 mil. Meu Deus. Vamos lá. Aqui estamos. É, estou mais confortável do que naquela fileira ali atrás. Mas, não que eu esteja me sentindo sendo espancado pelos alunos do Sagat em uma escola na Tailândia, vestido com a bandeira do Japão. Mas, confortável, confortável. Eu quase estou. Saídinhas de ar-condicionado aqui, igual de ônibus. Quando eu falei que parecia um busão, olha aí. Ônibus que tem saída por cima, né? PQP bem pertinho da orelha aqui. Pra você ficar firme. E aqui também tem outro PQP, como você já viu. Os bancos de couro não são muito refinados, não. Mais simplão. E aqui, um descanso de braço. Com dois porta-latas ou porta-copos. Ou garrafas de 500ml. Uma coisa que eu gostei bastante desse carro. Tá aqui, ó. Duas tomadas pra carregar. Sendo que uma é tomada mesmo. Vem aqui, ó. Tomadinha. Isso. O celular carrega rápido, que é uma beleza. E aqui também, só pra carregamento. Não serve pra parear nada lá. E tem duas saídinhas USB normais, ó. Bom, né? Bom, isso tudo bem. Eu sei que é um compartimento encaixado. É uma peça encaixada no compartimento aqui. As duas, aliás. Mas muito bom. Isso é coisa rara de se ver. E eu não me lembro de ter visto. Em nenhum dos concorrentes. É. Refinamento também tá nisso. Agora, vamos lá na frente. Lembrando que não tem teto panorâmico. Mas tem teto solar. Opa, vamos lá. Ah, você tá aqui, né? Chavinha. Tem partida. Partida não, né? Tem abertura aqui pro botãozinho na maçaneta. Bancos elétricos. Que maravilha, não? Agora, vamos nos acomodar. Eu gostei bastante da posição de dirigir. Considerando que a gente tá num SUV. Com carroceria em cima do chassi. E o silêncio, ó. Ó. Tirando o tufão. Para o tufão. Ó. Você mexe aqui e faz um... Ó. Chegou no máximo, parou. Aqui também, ó. Chegou no baixo, 18, ele para. No ar-condicionado digital. Pois bem. Temos um revestimento com couro aqui. Aqui. É igual lá de trás. Por que que eu não tenho um revestimentinho? Aqui também não. Só falta isso. Porque a sensação de aeronave que as pessoas que compram um SUV querem, aqui tá tendo, viu? Eu posso te dizer que não fiquei assim tão contente com esse painel digital aqui. Mas tudo bem. Pelo menos tem um painel digital. Aqui tem uma central multimídia com 8 polegadas. Se você for no HP normal, ela vai ter 7. E você consegue conectar tanto com o Android Auto, quanto com o Apple CarPlay. Para você ver, né? Alguns carros, principalmente que vêm da China, não tem essa função. Não é uma pena. E aqui você tem um carro feito pela Mitsubishi na Tailândia. Bom, aqui temos um adaptador de tomadinha 12 volts que nos ajudou a medir este 0 a 100 com o nosso equipamento V-Box, que nós sempre trazemos a tirar-mão, a tirar-mão, a tirar-colo. E dois espacinhos aqui. Um para você. Dois para você conectar o celular. E um para a HDMI, para você passar aqui nessa tela, o que você quiser. Às vezes está no seu celular, enfim. Você consegue passar aqui. Bacana, né? É. Mídia. Temos FM, AM, iPod, Bluetooth, áudio USB e vídeo USB. E o HDMI também. Aqui você pode desligar o áudio. Se estiver conectado, os apps aparecerão aqui. Temos também, muito, muito importante para quem anda nos grotões do nosso Brasilzão grande, sem porteira. GPS nativo, que é primordial. Eu diria. Aqui, ó. Multimídia. Na volta. Home. Temos também as configurações. Controle de som, AM. Pá, 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 pá. Redefinir tudo. Pá. E, ah, lembrando também que aqui não tem TV digital. Mas na HPE tem. Acho que foi isso, né? Eu não achei aqui a TV digital. Mas eu sei que uma das versões tem. E deve ser na HPE, então. Porque a central multimídia é maior. Mais avançada para algumas coisas. Mas não tem a TV digital que tem na outra. Informações. Ajuda. Apple CarPlay. Ajuda do controle de voz. Informações na versão. Aí, ó. Tem tudo aqui. Navegação. Enfim. Vários detalhes. Aqui. Ó que bacana. Tá vendo esse carrinho aqui? É quando eu piso no freio, ó. Aqui tá nesse 6 e 2. Porque, obviamente, estávamos fazendo o teste. E não era exatamente de consumo. Volta, filho. Vem, 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 vem. Você pode coordenar aqui, ó. Motor. Essa média aqui de 8 e 8. Muito mais de cidade. Mas só pra você ver a velocidade, né? Como é... Demora, tá? Aqui o seletor de tração. E você pode mostrar por aqui, né? Ele tem uma tração que é só traseira. Ele tem essa tração que é um 4x4 pra você andar no asfalto. Interessante, né? Aqui ele tem um 4x4 High. Que é com o bloqueio do diferencial. E aqui é um 4x4 Low. Aqui está reduzida. É aqui, nessa função só. Aqui, ó. Aqui é o 4x4 Low. Que aqui é travamento diferencial. Mais reduzida. Bom, né? Bacana. Aqui freio de estacionamento eletrônico. Com o Auto Hold. Aqui o Downhill Assist. E aqui... Eu acho que é pra você... Ah, justamente. Aqui é quando você está com a tração reduzida. Para ele entender que tem que ir mais devagar, enfim. Não, corta essa parte aqui. Para aqui. Downhill Assist. Aqui o câmbio de oito marchas. Os engates não são dos mais leves. Porque também, se for muito levinho, você perde a sensação de estar em um SUV de verdade, né? Deixa eu já deixar aqui. Vale lembrar que isso aqui carrega bem rápido o celular, se o seu cabo for bom, tá? E aqui temos o ar condicionado digital de duas zonas. Que desse lado direito vai pegar lá atrás o pessoal aqui, pelo detalhe ali de cima. Pela saída de ar de cima. E o que tiver do motorista vai o ar para esse lado aqui. Aqui você abre e fecha a tampa do porta-malas. E aqui o pisca alerta. Volantinhos de quatro raios. Um pouquinho datado, né? Mas não sei se faz tanta diferença. Faz até uma alusão ao detalhe ali da dianteira, né? É. Aqui a câmera. Deixa eu apagar aqui. Isso, vai ficar mais fácil. A câmera de ré, lateral e lateral e dianteira também. Ah, a câmera dianteira, lateral e lateral do outro lado. Se você engatar a ré e vai trocar, vai mostrar. As duas laterais. Um 360 aqui, né? Tanto a de ré, quanto a lateral direita, quanto a lateral esquerda, quanto a dianteira. Bacana, bacana. Vamos lá. Vamos nos acertar aqui. Autonomia 380 quilômetros. Está sempre voltando no FM. Por quê, querida? Ah, que bússola. E o que é que tem um negócio a mais aqui, enfim? Vamos lá. Informação não. Volta. Eu estou castigando o botão aqui, mas não vai. Deixa eu mostrar aqui. Quando a gente muda, vai mudar aqui o seletor. Olha lá. Está mostrando que pode parar as rodas da... Quer dizer, está mostrando ali em cima que está piscando e aqui não mostra. Aí, quando você põe em parque, põe neutro aqui. E aí, vamos pôr... Aí, vai mostrar aqui. Olha aí, olha. Diferencial que está piscando ali em amarelo. Aqui, o diferencial trava. E aqui, ele já prepara até o motor. Olha, quando você põe no low. Já fica com um giro um pouquinho mais baixo para a reduzida. E vai engatar para você. Enfim. Diversas situações. Agora, estamos no 2H. Ele vai parar de piscar ali. E estamos no 2H. Pronto. Não sei porque ele ainda está piscando a parte amarela. Eu já tirei do modo para bloqueio de diferencial. De toda forma, é mais ou menos isso que você vai encontrar no novo Pajero Sport HP. Aqui, para você rebater os retrovisores, nesse carro vale a pena ter. Nesse carro vale a pena ter. Porque é difícil mesmo você manobrar ele. Apesar dele não ser tão largo, por exemplo, quanto o Trailblazer, que tem um 1,89 de largura. Aqui são 1,81 de largura. Manobrar é uma coisa que você deve se preocupar. Aqui tem mais um porta-objeto aqui embaixo. Deve ser para esconder coisas, inclusive, da polícia. E, apesar da grande rigidez da carroceria, temos um teto solar. Não é panorâmico, não é daqueles grandões. Mas está bom, né? Para tomar um ar na guampa. É guampa? Não. Para tomar um ar na gaia. Está bom. Está bem bom. Pedal shifters também, do estilo Mitsubishi mesmo, né? Que a gente já conheceu desde o Mitsubishi Lancer Evo. Os pedal shifters são fixos na coluna. Porque, obviamente, deve pensar que você não vai ficar baixando marcha enquanto está... Primeiro você baixa a marcha, depois você entra na curva. Não vai ficar reduzindo nem aumentando no meio da curva, né? Enfim, eu não sei se eu prefiro ele atrás do volante ou aqui. Vamos fazer esse teste para a gente ver. Que são grandes, né? Você está fazendo a curva aqui, você pode baixar a marcha aqui. Mas, se você já condicionou na sua cabeça que a mão direita sobe marcha e a mão esquerda desce... Complicado você baixar a marcha aqui, né? Não sei se a sua cabeça esteja condicionada com a aleta mesmo, não com a mão, né? É, pode ser. Pode ser tudo, na verdade, né? Vou voltar aqui a câmera. Ah, aqui no volante tem sistemas de... Aqui para você aumentar e diminuir a velocidade do controlador de velocidade cruzeiro. Aqui para manter a distância do carro à frente. Setar um limite de velocidade. Aqui você seta um limite de velocidade. E aqui você coloca... Ali vai surgir aquele verdinho para você programar a velocidade que você quer. Aqui comando de voz. Aqui para você atender o telefone que estiver plugado. E aqui para desligar. Aqui para você aumentar e diminuir as estações. E aqui para trocar a fonte, a frequência. Aqui você aumenta e diminui o volume. E aqui você mexe no computador de bordo. Firmou? Estamos conversados? Agora vamos dirigir. Ah, retrovisor eletrocrômico também, tá? E aqui temos aquela camerinha para identificar o conto... Ajudar na detecção da frenagem de emergência. Ou alerta de frenagem de emergência também. Ufa! Tem coisa aqui, hein, papai? Vamos dirigir para descobrir mais coisas? Vamos. 3, 2, 1, valendo. Bom, vamos sair daqui já. Faz tempo que a gente não sai daqui do nosso QG, né? Botar o cintinho. Porque sim, cintos de segurança salvam vidas. Nunca se esqueça. Bom, lembrando que tem airbags laterais, frontais... Laterais, frontais e de cortina. Vou colocar aqui em D. Vamos andar só no 4x2, obviamente. Ou você quer que eu explore os bosques? Hoje não, né? Hoje não. Vamos sair aqui. Bom, a primeira coisa que eu esqueci até de falar... Olha, olha. Acendedor de cigarros. Quem já foi para a Tailândia sabe... Quanto que aquela galera fuma. É, eles ainda são do tempo em que fumar era bonito. Eu também sou desse tempo. Agora fumar é feio. Fazer outras coisas é bonito. Aqui, ó. Rapidão, hein? Bom. Passando aqui. Uma condição muito suave, muito tranquila. Curvinha. Não aderna muito. Também tem um controle aqui de assassina sua eletrônica. Mais uma curvinha para cá. Suave. Uma... Aqui está batendo é você, né? Cintinho é você, né? Parou? 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 Vai parar? Não é muito ruidoso, mas tem aquele barulhinho gostoso do diesel, né? Sempre tem que ter. Vale lembrar também que são freios a disco. Estou falando vale lembrar para cacete, hein? Vou te contar também que esses freios a disco são... Freios a disco estão nas quatro rodas. E aqui, ó. Vou pegar uma parte mais zoada aqui. Tem um... O lago aqui parece que está querendo empurrar a rua. Está ficando tudo cheio de rachadura aqui. Esse lago do lado direito. Lago Orion. E aí vai meio que empurrando o asfalto. Que nem acontece quando batem as placas tectônicas, sabe? Vai criando essas partes aqui. Eu vou passar em cima. Mas, cara, você sente nas rodas, óbvio. Especialmente lá atrás. Porque o eixo rígido não vai dissipar isso tão bem. Como se fosse uma suspensão independente. Suspensão independente. Ou até mesmo o eixo de torção. Mas não é nada que faça você... Nossa, não gostei desse carro. É pouco confortável. Fora disso. Parece que você está em cima de um jet ski. Só dando aquelas dropadinhas nas marolas, sabe? Aqui. Vamos pegar aqui, ó. Casa do troll. Casa do troll, ó. Não tem. Não tem obstáculo para esse carro. Esse desenvolvimento que mistura... Esse expertise que a Mitsubishi tem em provas de Rally. Há muitos e muitos anos, né? Desde o Matsuoka. Eu fui no Japão lá no lançamento do ASX. Conheci o Matsuoka. Foi bicampeão de Rally do Dakar. Qualquer não, Rally. Bicampeão do Dakar com a Mitsubishi. Você tinha que ver como ele dirigia na chuva o ASX. Rapaz. O homem é brabíssimo. Espero que esteja bem aí o Matsuoka. Grande campeão do Dakar. E a partir de respostas que se tem dessas competições. É que a Mitsubishi vai desenvolvendo. As trações. O aprimoramento do chassi. A rigidez da carroceria. A rigidez do chassi também. Que é bem importante. E também dando coisas mais... Mais coisas. Para que você se sinta seguro. Dirigindo um SUV. Aderna muito pouco. Se você buscar aí na internet. Os testes que se faz. Justamente para não capotar, né? Porque esses carros tem o centro de gravidade muito alto. Você vai ver como os Mitsubishi se saem bem. Então é isso, né? É a engenharia ligada direta com competição. E também com o uso mais pesado. Mas sem esquecer o cara que é do uso diário. E é isso que me conquista um pouco mais no Pajero Sport. Do que em outros utilitários como o SW4, por exemplo. Tudo bem. SW4 também tem um monte de coisas que são para quem é aventureiro de cartete de asfalto. Mas aqui, eu que sou um urbanóide típico. Para mim é mais agradável andar com o Pajero Sport do que com o SW4. SW4. Como é que pode, né? Eu acho ele um pouquinho mais ágil também. Principalmente em baixas rotações. Essa estilingadinha que você dá de 0 a 60, de 40 a 70. Essa que desliza melhor. E o câmbio de oito marchas também tem sua parte nisso. Em suspensões eu não tenho dúvida de dizer que o Pajero Sport é mais refinado. Está num compromisso melhor para mim, para o meu uso, né? Obviamente se eu passar rápido na lombada aqui, ele vai chacoalhar um pouco mais do que um carro normal. Ele vai descer, vai subir e vai dar mais uma aqui, para estabilizar. Quem está vindo por essa câmera aqui, percebeu isso. Só que todos os SUVs com essas características de chassi com carroceria por cima, se comportam mais ou menos assim. É muito em prol do conforto e eu acho que numa velocidade mais alta isso não acontece tanto. A carga de amortecedores também é feita para suavizar umas pancadas que você possa tomar estando um pouquinho mais rápido. Ou num off-road, para que a sua descida de algum obstáculo seja um pouquinho menos tensa, por assim dizer. Mais confortável. Quem anda na trilha sabe, né? Bom ângulo de entrada, excelente ângulo de entrada, né? 30 graus de ângulo de entrada é muito bom. Você vai encontrar ângulos de entrada maior se você for nas categorias do Jeep Wrangler, da Gladiator. Acho que provavelmente até na Ram Rebel 1500. Mas muito bom. E essa direção um pouquinho mais pesada, hidráulica, faz com que você se sinta um pouco mais no controle do carro. E o controle de um carro desse tamanho te faz sentir um pouco mais poderoso. A direção é mais direta, né? Nas direções elétricas, especialmente em carros maiores, fica um pouco artificializada essa condição. Porque eu até falei disso no Gladiator, né? É bem legal você ter um carro gigantesco com uma direção leve. Mas em certos momentos você quer uma coisa um pouco mais direta para você. Você quer sentir um pouco mais. Você quer que os comandos sejam mais espertos. E aqui tem. Mesmo com esses pneus. Ah, o Pajero Full aí, ó. Essa 3 Porta, hein? Essa é da hora, hein? Motorzão 3.2. Pena que não vem mais, né? Ou não fabricam mais, não sei. É, também é um motor Common Ray, mas acho que é um 3.2 ali. Será? Essa leção de casa eu não fiz. Olha como desenvolve velocidade rápida, ó. Não é um trambolhão. Quando você vai pegar a estrada, você fala, vixi, só com 190 cavalos. Não só, entre aspas, né? Quando você vai fazer a comparação, fala, ei, 44 de torque, quase. As outras tem 51. Mas, velho, vai bem, ó. Retoma rápido. Muita marcha, né? Ó. Ó como pega a velocidade rápido. Nada mal, né? Vamos passar nessa lombada a 35. Parece que tinha um olho de gato. Não se sente nada. E conforme você vai conhecendo, experimentando, você vai vendo que tem capacidade dinâmica, sim. É impressionante, né? É como se você tivesse conseguido, está conseguindo desenvolver uma velocidade na remada, mesmo estando em cima da cadeira do salva-vidas. Mas, não fica uma coisa lenta. E quando você está mais em cima, a sensação de velocidade é menor, né? E aqui, você acaba não percebendo que você está a 90, você está a 100, você está a 110. Está subindo e descendo serra, enfim. Pegando trechos mais sinuosos. E o carro está acompanhando, sem ficar com o pneu gritando, sem adernar demais a carroceria. Sem que te assuste, você que é um usuário comum de carros mais baixos ou de SUVs compactos. Ou até de picapes meio médias, como o Fiat Toro, por exemplo. Ou como o Reno Rock. É uma sensação boa, cara. Também faz parte disso não ter o assento tão alto, né? Aqui, você consegue deixar ele, sei lá, uns 20 centímetros do assoalho, 25. Que já é bem bom também. Agora, o sistema que alerta de frenagem de emergência, né? Que alerta sobre a proximidade do carro à frente. Ele é um pouquinho desesperadão. Isso a gente tem que concordar. Nada que encha muito o saco. Não chega a ser um HB20S que fica o tempo todo apitando sobre tudo o que acontece. Aquele vídeo que você viu da versão Platinum Plus. Mas, olha aí, já está apitando. Eu estou com o pé no freio. Ele sabe que eu vou frear. Não precisa ficar me avisando disso o tempo todo. Porque a gente pode colocar aqui no modo manual. Freio motor bom, bem bom. Aqui, vamos descer. Aí, você não precisa nem de freio. No freio motor, você vai controlando aqui a descida do Plageiro Sport HPE-S. Segura mesmo. É bom. É bem impressionante. Eu sei que ele impressiona muito mais quem tem a possibilidade de fazer com ele uma trilha. É pegar um... Pegar um... Sabe aqueles... A Mitsubishi faz muito disso, né? Criar uns obstáculos e fazer com que o dono experimente o carro com tudo que o carro deve ter. Com apoio de instrutor e tal. Essa, na verdade, é a máxima da Mitsubishi, né? É conseguir, em todo o terreno, se sair bem. Mas, isso todo mundo já sabe da Mitsubishi. Eu acho que é a de via atender e prestar atenção no cara que quer o carro, às vezes, pelo status que o carro tem. Pode ser que o cara olhe uma Pajero Sport, um SW4, por exemplo, E enxergue na SW4 um status mais de cotidiano. Que a Mitsubishi esteja na cabeça dele como alguém que quer ir daqui até o salário da Bolívia. E nem sempre é isso. Esses SUVs... Esses SUVs... Esses SUVs também vão no shopping. Esses SUVs também atendem as madames que colocam os seus filhos, levam na escola, lá na natação. As mulheres e os homens que trabalham no dia a dia. Os pais que levam seus filhos no futebol, na equitação. Enfim, espaço para todo mundo, versatilidade. Esse carro contempla também esse pessoal. E eu acho que nem sempre esse pessoal olha a Mitsubishi com o refinamento que a Mitsubishi está entregando nesse carro. Não olha a Mitsubishi como uma coisa mais familiar. Fica olhando como uma coisa mais esportiva e fala... Ah, não. A Mitsubishi é para quem faz rali. A Mitsubishi é para quem gosta de terra, de off-road. Eu só quero um carro alto, grande e que me sirva e que consuma pouco e que não quebre. Você tem tudo isso no SW4. E você tem tudo isso, plus, aqui nesse carro. Eu, sinceramente, até por ele ser um pouquinho mais estreito, gostei mais de andar com esse carro aqui do que com o SW4. Eu preciso ainda andar, obviamente, no SW4 Diamond ou no SW4 Gazoo Racing para ver como é que ficou isso. Para ver como está se comportando, como que é a reação das pessoas também é bem importante. Todo mundo olha esse carro e fica bem impressionado. Quero ver se também se impressionam com essa nova frente da Diamond e também com o que tem de extras ali do Gazoo Racing. Mas eu já andei na de 204 cavalos e te garanto que ficou bem boa. Mas a minha sensação mais positiva está com esse carro aqui. Eu me sinto mais... As coisas que eu gosto em um carro estão mais latentes aqui. E eu adorei essa retomada, sinceramente. Câmbio de oito marchas. Aqui ele fez uma retomada em terceira, né? Mas o câmbio de oito marchas é muito rápido. E quando a gente pega também uma situação de velocidade constante, ele trabalha em uma rotação muito baixa. Se eu não me engano, a 100 por hora não chega a 1.700 RPM. É muito legal. É muito boa. E está de acordo com o que eu espero de um SUV diesel que encare todo o terreno e que me leve por estradas pelo país aí com conforto e um pouquinho de silêncio. A reação acústica também é muito boa. É um carro que tem uma baita área frontal. Um coeficiente aerodinâmico não tão bom. Por isso também aquelas borrachas ali embaixo do para-choques. Mas ele consegue me atribuir para quem está dirigindo uma sensação de paz, conforto e silêncio que é tudo o que você quer na estrada. Cara, é um belo carro. É um belo SUV. Para me matar nesse preço, né? Eu sei que não são da mesma categoria, mas quando você olha... Quando você olha bolso, você vai ter... É o que eu te falei. Isso aqui dura uma vida. Isso aqui vai durar muito tempo. Vai desgastar muito tempo depois do que a maioria dos carros. Essa concepção é mais raizona, mais bruta. Com um chassi, né? Um SUV com chassi, propriamente dito. Mas se você gastar, sei lá, 40 mil a mais, você entra num Volvo XC60. Eu sei que essa comparação é meio esdrúxula. Pode parecer meio esdrúxula. Mas com dinheiro é isso, né? Tenho esse tanto de dinheiro, posso chegar até ali. Ou posso ficar aqui. Ou posso economizar e ir ali um pouquinho mais para trás. E são essas as questões que a gente tem que resolver. É óbvio que eu não vou comparar esse carro com um Volvo XC60, porque são concepções e atribuições totalmente distintas. Mas vale a recordação. Um pouquinho mais do que você paga nesse carro. Você chega num Volvo XC60 de 400 e todos os cavalos. 73 kg de torque. Motor híbrido. Mais 35 km por litro na cidade. E não vai me dizer que você acha que um Mitsubishi vai ter mais status que um Volvo, né? Bom, vou fazer o retorno ali. Há um Subac, um Forester novo. Não, não é novo. Não é possível. É um Forester novo. Não. E-Boxer. É um Forester novo mesmo. Eita porra. Precisa andar nesse carro. Vou fazer o retorno. A gente já conversa especialmente sobre preço. Porque tem um concorrente dele que é muito. Mas muito mais barato. Esse é o problema. Vamos. Olha ele aí. E-Boxer. Pois é, pois é, pois é, meu caro amigo. Youtuber, espectador. Quem diria, hein? Que carro bom de andar. Que carro bom de conviver. Que carro que parece que você é imparável, indestrutível e emprestável. Não, emprestável não. Bom, o Pageiro Esporte me agradou bastante. Fiquei até surpreso com o tanto que consigo me colocar bem ali dentro. Com o tanto que ela encara os desafios de aventureiros como eu, de carpetes de asfalto. É. Mas falta um pouquinho de potência, né? É. Apesar de ser mais leve que seus concorrentes, o desempenho realmente não é algo que a gente possa comemorar. Contudo, porém, entretanto, tem sistemas de tração exclusivos da Mitsubishi desenvolvidos em rally e que podem fazer a diferença no off-road. Não é o meu caso. Mas, para quem gosta de participar daquelas copas que a Mitsubishi faz, rally de regularidade e tal, você consegue testar tudo isso e ver como é um carro capaz. Mas, R$ 420 mil, querido! É R$ 3 mil mais barato que a SW4 Diamond e R$ 13 mil mais barato que a SW4 Gasur Racing. Aí já valeria. Para mim, ela é melhor que a SW4. Mas, e sempre tem um mas, o Chevrolet Trailblazer custa R$ 376 mil na sua versão turbodiesel. Isso é nada mais, nada menos do que R$ 8 mil mais barato do que a HPE sem o S, que não tem a multimídia desse tamanho e alguns sistemas de condução ao volante, nem alguns mimos que a gente vê lá dentro. E, nada mais, nada menos do que R$ 44 mil mais barato do que a HPE-S. Se você estiver pensando em bolso, isso significa aproximadamente 10,8% do valor total do carro. A Trailblazer não é tão refinada, mas é mais potente. Anda mais e bebe igual. Talvez essa fosse a minha escolha. Mas, se você está entre SW4 e Pajeiro Sport HPE-S, não tem nem o que pensar como o automóvel como o off-road, como um road e como um carro para o dia a dia, a Pajeiro é bem melhor. E com esta bomba! Nós ficamos por aqui, siga-nos nas redes sociais, o meu Instagram é arroba janacleta, o Instagram do canal é arroba roda tv. Para comprar o pneu do seu carro, você já sabe, www.pneustore.com.br, use o cupom JANAJANA e tenha 5% de desconto em qualquer compra de pneu, de roda, de acessórios, de tudo o que tem lá, mesmo parcelado. A Vista sempre tem um descontinho, consulte condições do site, aí você aplica o desconto do A Vista e aplica os 5% do cupom JANA. E com isso, a gente... O quê? O que tem? O que tem que vende menos? Eu sei, SW4 vendeu 9 mil e pouco até setembro e a Pajero vendeu... Ou Pajero, ou a Pajero, sei lá. Lá na Vila, cada um fala de um jeito. Vendeu 1.300 e pouco. Então o quê? Pô, cara, não é porque você está com mais gente que você está certo, velho. Vê aí o que aconteceu no dia 2. Ah, cala a boca. Sabe nada. Tchau.